Música Olá, olá, Jony e Jogadores, meu aqui quem fala é a Missy Esse é mais um vídeo do canal Musa Kawaii A gente vai começar a jogar um novo jogo aqui Se chama Niloven Adam Uma seguidora tinha me pedido e eu fui dar uma olhadinha E como saiu esse evento do amor doce eu fiquei empolgada pra jogar Que é de chat Por aplicativo vocês podem baixar e podem jogar Mas eu vou jogar aqui pra vocês verem como é que é Se vocês gostarem, vocês continuam Bem, então vamos começar aqui Oi, eu sou o Lovebot Eu serei o seu guia nessa aventura Olá, Lovebot Eu realmente preciso de um guia Oi, Lovebot Olá, né, minha filha Vai ter que ficar clicada, ó Toque, segura e para confirmar suas escolhas Não é só clicar não, querida Presta atenção Nesta história você será uma jovem americana Trabalhando nas relações com a mídia Qual nome você gostaria de ter? Imagina, eu acho que ninguém sabe o nome que eu gostaria de ter, né? Poxa vida O que esse nome será que eu vou colocar? Ah, sim, ok Acostumar com, né? Missanian é um ótimo nome Eu também acho, cara É por isso que eu uso sempre ele em todos os jogos Você gostaria de mantê-lo por toda aventura? Não, eu quero mudar Sim Ok, ótimo Estou realmente muito feliz em conhecer você, Missanian Eu também Meu Deus, eu sempre gosto de conhecer novas pessoas E mais robozinhos também serve Prazer em conhecê-lo também Não podemos apenas começar? Meu Deus, que menino ignorante Seja legal com o robozinho Vai que ele te dá alguma coisa, né? Te ajude Sempre é bom tentar bem as pessoas, né? Vai lá pra frente Volta Mais duas coisinhas Primeiro Você pode ativar ou salvar online Ele permite recuperar seu progresso no jogo em outro dispositivo Para saber mais e ativá-lo Vá para o menu configurações Ir ver isso agora Entendido Eu entendi, não preciso ver agora E para terminar Eu só queria que você soubesse que todas as decisões que você faz Podem influenciar na história A gente tá acostumado com esse jogo A gente escolhe fazer ou não fazer Vai influenciar Entendido É por isso que eu estou aqui Nossa, menina Será que tem gente que escolhe as outras opções? Sendo maldosa com ele, sei lá Ótimo Você irá receber uma notificação da Zoe Sua melhor amiga Legal, eu tenho uma amiga Aquela joga princesa pop Era a moderadora de lá O nome dela é Zoe Quer dizer No jogo, né? Enfim Clique no menu de contato no canto superior direito Para falar com ela E para começar esta aventura Clique no ícone, tá bom Obrigada A Zoe A Zoe é bem bonita, né? Gente, olha Eu tenho a Ana aqui Putiola Jessica Mistress Mistress Essa aqui é a Jessica Tipo aquela do Cegari de Harry, gente Jim Fish Esse aqui deve ser o nosso melhor amigo Vamos lá, Zoe Oi, Miss União Você está aí? Resposta Sim, estou Oi, Zoe Oi, Zoe Olha a minha foto Ah, eu não colocaria foto assim Vendo paisagem, não Isso a gente coloca no Seu all pipe, né? Foto, foto, imagem Quando você assina o WhatsApp Sei lá, outras coisas Você coloca bem do seu rosto, sei lá Né? Ou de um desenho Você percebeu que faz duas semanas Desde que nós nos falamos Pela última vez? Resposta Eu não percebi, desculpa Já faz tanto tempo assim? Sério Caramba Eu estava ficando entediada Sem nenhuma de suas fofocas Caralho Ah, menina fofoqueira Adoro A última vez que isso aconteceu Foi por causa de um cara Oh céu Zoe É a minha melhor amiga E eu ainda não falei pra ela Sobre o Adam Caralho Você não falou pra sua melhor amiga Sobre o carinho Que você está ficando cara Você Como é que eu posso dizer? Você vacilou com uma amiga É Nós temos muito o que conversar Resposta Bem Você me conhece tão bem Gente, eu estou indo pela intuição Eu não estou seguindo o Gueno Eu já vou falando, hein Você está falando sério? Um novo? E você não mencionou isso pra mim? Cara Estou mencionando agora Ela ia você me contar tudo Eita porra Essa menina digita Freneticamente Rápido, hein E ele Eu conheço Qual o nome dele? Ele é fofo? Ela também tem Ela também quer o número Do sapato dele? 41 O nome dele é Adam Sim, ele é fofo No nome Adam Carismático Adam É um líder nato A única falha que podemos encontrar em Adam É que ele é perfeccionista Eles sempre estão exagerando em Primeiros nomes Ong Meu Deus Org Eu nunca ouvi falar de Adam Eu o conheço? Eu acho que não Ainda não Não, ainda não Mas talvez você irá conhecê-lo em breve Você está me deixando ansiosa Você está me deixando ansiosa Espera Dois segundos Um Dois Vou verificar na sua lista de amigos Eita Caraca Essa ideia é aquela Sherlock Holmes Quais desses? Quais desses tem três caras chamados Adams? Você está prestes a decidir sobre a aparência do Adam Para toda aventura Escolha sabiamente Ok, entendido Você está me estressando Ok, entendido Se você quiser Você sempre poderá jogar os capítulos novamente E alterar suas escolhas através do meu diário Obrigada por me informar Informar Você irá me deixar jogar ou não? Obrigada por me informar Informar? Caralho Que isso Gente Ah não, gostei do primeiro Eu gostei do primeiro Olha o sorrisinho dele Ele é fofo Não gostei desse terceiro não O outro até que é legal Eles são todos bonitos A sua maneira É verdade Ele é o primeiro Ele tem um sorriso realmente bonito Ele é banguela, amiga Por isso que ele não me mostra os dentes Você sempre teve bom gosto, Micenian Como você conheceu ele? Foi em um bar? Foi no escritório? Eu me lembro bem Foi em uma reunião memorável Para dizer o mínimo Não Não, você terá que adivinhar No meu novo trabalho Ai, adoro fazer isso com as minhas omegas Na aula de yoga Você acha que ele faz yoga, mano? Nenhuma outra ideia? Ainda não? No seu novo trabalho Você demorou algum tempo Eu acertei no meu terceiro palpite Acho que não sou tão ruim nesse tipo de coisa Ele é um dos seus colegas? Ele está trabalhando com você na stand Startup? Standup? Startup? Sei lá Sim, ele é o principal desenvolvedor de negócios Sim, ele é o diretor artístico Eu tenho mais cara de artístico Desculpa Né? Sim, ele é o diretor artístico Eu realmente preciso lhe contar Como nos conhecemos pela primeira vez Oi, Micenian Dessa vez em quando Você terá que responder algumas coisas E isso permitirá que você aprenda mais Sobre o seu personagem Obrigada por me informar Eu tinha acabado de fazer meu primeiro café Eu quase não tive tempo de terminar as minhas listas de tarefas Eu acho que eu vou... Essa aqui Minha lista de tarefas Você sabe que eu trabalho melhor quando tudo está organizado E de repente deu tudo errado por causa de um arquivo no qual eu estava trabalhando Steve Jobs Um importante investidor na empresa chegou a começar a gritar comigo Eu queria que o chão me engolisse Pobrezinha Ah, sempre muita pressão no seu trabalho Esta vez foi diferente É, ele estava certo em ficar bravo O arquivo estava um desastre Eu não poderia sair daquilo sozinha Eu tinha contado com o Super Adam Felizmente Adam entrou no... Entrou e colocou de volta no seu lugar É Super Adam Não tinha contado com o Super Adam É, eu vou nessa aqui Com o Super Adam Ele chegou e rapidamente colocou o Steven Jones É Jones, né? Jobs não, viu, gente? Em seu lugar Me defender Era um grande risco para a empresa Foi assim que vocês se conheceram? Foi o mesmo com o Todd e eu Você se lembra? Ele falou comigo Porque ele não conseguia encontrar a sala de aula Ele estava no último ano Tenho certeza de que era apenas uma cantada Eu acho isso doce Bom, você não vai ser aquele tipo de amiga, né? Menosprezar o amor da outra As coisas que a outra conquistou Diminuir ela Colocar o alto em cima dela lá embaixo Para você se sentir melhor Não É, um pouco O que mais esse Adam tem? Hum, dois olhos, dois nariz Dois nariz, não Duas orelhas Um nariz, né? Ele realmente curte trabalhar com crianças Ele é um showboy, né? De alto nível Vou na primeira Ele realmente curte trabalhar com crianças problemáticas E ajuda diferentes instituições de caridade Em instituições Além disso, quando ele olha para você Além disso, quando Além disso, ele tem um daqueles sorrisos De matar Ele também não é tão mal de costas Se você sabe o que eu quero dizer Tá falando da bundinha dele Meu Quem ficou meu? Ah, pegou-se Eu Não falo nada Você parece gostar muito dele E sim, eu sei exatamente o que você quer dizer Eu sabia Mas sim, eu acho que gosto dele Mas é melhor não me deixar levar de qualquer jeito Então Você só vê ele no trabalho? Vocês já saíram em encontro? Nós iremos a um show de rock Nos veremos em um show de música eletrônica Hum, ele é artístico Então, eletrônica Música eletrônica na sexta-feira Juntamente com alguns colegas É a primeira vez que nos veremos fora do trabalho Impressionante Quem vocês estão indo ver? Micelian Dependendo das suas decisões anteriores Você não poderá usar certas respostas Vou lhe dar um exemplo Entendi Música Ah, escolhi a bloqueada Aqui Ah, é o que era do rock Beleza Darth Punk Música Darth Você está me zoando Claro, zoe A melhor coisa que eu posso fazer é zoar você Para um primeiro encontro Isso é incrível É a oportunidade perfeita Para ganhar alguns pontos com o Adam também Espero que você tenha algo especial Para vestir esta noite Eu pensei nisso Eu irei tipo Normal Não, mas eu deveria Você deveria pedir a Ana Um almãozinho Sua irmã mais nova Tem um gosto impecável Uma fofura Experte Em ficar no negativo Gostei Você está certa Ela vai gostar disso Você nunca provou roupas com ela Música Ela vai gostar disso Faz tempo Desde que passamos um tempo juntas Carinha feliz Diga a ela Que eu dei Eu disse oi Desculpa Tem que ir Todes Quer falar comigo Ele decidiu montar um armário Mas ele não consegue lembrar Onde colocou a chave de fenda Os homens simplesmente Não são o que costumavam ser De qualquer forma Espero todos os detalhes suculentos Da noite com o Adam Amiga Eu vou te mandar foto Um vídeo Né Se duvidar Faça até live Da gente lá Se pegando Até parece Eu prometo Beijinho 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 Tá Vai lá Manda mais Ó céus Acho que o Toddy Acabou de bater Com um martelo nos dedos Beijos Beijos Boa sorte Continuar Muito bem Micenian Você chegou ao final Do seu primeiro dia No jogo Foi ótimo Ok Estou muito satisfeito Que você gostou Se você quiser Você pode avaliar o jogo Sim Depois Depois Ao fim de cada capítulo Você pode assistir A um vídeo E ganhar 50 corações Minha moedinha de coração O que moeda de coração Permite desbloquear Escolha secretas E significa que você Não precisa esperar Entre os capítulos Ganhei 50 Eu amo presentes Vendo que este é seu primeiro dia de jogo Eu tenho um presente especial pra você Espero que seja bom Eu amo presentes Você pode ter 1500 Para que você possa jogar o próximo dia agora Você poderá se preparar para o show Obter Obrigada Legal Jogue agora Por 450 Compras Aí a gente pode comprar os Negócios aqui Precisa mais Tá bom Jogar agora Vamos jogar o capítulo 2 Então a gente jogou o 1 e o 2 Não gente Eu vou deixar isso Volta aqui Deixa eu ver aqui Não Poder Aqui Gente Eu vou terminar aqui Só foi mesmo Uma palinha Pra ver se vocês vão gostar E tal E depois eu continuo Capítulo 2 Vamos ver Vamos continuar Então se vocês gostarem Vocês podem baixar também Pra jogar Eu acho Ter certeza Que alguém vai maratonar Tudo Só pode Viciados Bem Obrigada por assistir esse vídeo Até aqui Se inscreva no canal Se você é novo aqui Não esqueça de curtir esse vídeo Obrigada por tudo E tchau Tchau